Já está no ar o portal Base Nacional Comum Curricular, que propõe uma discussão nacional sobre o currículo da educação básica. Todos podem acessar e deixar a sua contribuição para a melhoria do ensino. Professores, redes de ensino, organizações e toda a sociedade já podem participar da construção da Base Nacional Comum Curricular para as escolas. A Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação lançou esse portal na internet em que é possível se cadastrar e enviar sugestões às propostas. O site conta com vários materiais de pesquisa por estado, além de vídeos e notícias sobre o tema. De acordo com o Ministério da Educação, a Base Nacional Comum vai ser uma ferramenta para orientar a construção dos currículos de mais de 190 mil escolas da educação básica, públicas ou particulares, de todo o país. E essa é a primeira vez que esse debate é acessível a todos os cidadãos. nenos que trabalham com um assunto total. Since Texas. Simênie Minas